Música Olá, eu estava com saudades de vocês. O nosso programa está voltando, agora totalmente produzido pelo SBTMS. O conteúdo continua o mesmo. Culinária, artesanato, saúde, beleza. Fique com a gente que hoje você vai ver receita diferente e musical e muita coisa boa. Música Artesanato em EVA é muito procurado. E a Giane já fez muito sucesso aqui com as bonequinhas. E hoje ela está aqui para ensinar uma coisa que vai ser não só útil para a criançada, como para nós também. Giane, eu estava com saudade de você. Eu também, muito saudade de você. Eu estava comentando que esse lápis que ela vai ensinar a fazer um bonequinho, ele não só é legal para a criança, como a gente que vive perdendo, né? Aí alguém liga e fala assim, anota o meu telefone, você nunca encontra. E dessa forma você não vai perder. Não, dessa forma não. E fácil de fazer. Música Os materiais necessários, primeiramente você precisa ter uma sanduicheira ou até mesmo um ferro de passar. Eu costumo usar sanduicheira, eu acho mais prático. Canetas, canetas para CD, ponta fina e ponta grossa, para pinturinha do rosto. Maquiagem que você tem em casa mesmo. Os EVAs, aqui estão recortados. Furador, cola instantânea, cola quente, o lápis, uma tesourinha. E esse daqui é uma basezinha que eu mesma fiz para modelar a bolinha de isopor. Que número é essa bolinha? Essa bolinha é número 35. É a cabecinha da ponteira. É, a partir de agora nós iremos começar a montar a ponteira de lápis. Você pode usar uma caneta também, mas o ideal é no lapizinho. Primeiramente, com o EVA, um quadradinho recortado, nós iremos começar pelo rosto da ponteira. Então vamos esquentar na sanduicheira. É rápido, não precisa deixar muito tempo. Só para amolecer um pouco o EVA. Você vai pegar, vai esticar. Não precisa puxar muito, devagar. E ele vai ficar dessa forma. Você vai fazer a mesma coisa com o lado de trás, que é o cabelo da ponteira. Você vai esquentar na sanduicheira, vai modelar aqui nessa bolinha e vai tirar. Vamos começar a montar o rostinho. Você começa pela parte da frente, que é a cor tele. Essa bolinha, ela tem uma marcação aqui no meio. É onde você vai seguir, é onde você vai passar a cola. Então vamos encaixar a bolinha. Esse excesso você pode deixar por enquanto. Vamos passar a cola quente. Você estica levemente. Vai passar por volta. Toda a bolinha. E esticando bem. Para não ficar enrugado. Se acontecer de rasgar o EVA, não tem problema. É normal. Desde que pegue aqui a marcação onde eu havia explicado anteriormente, não tem problema. Nós iremos agora recortar. Uma tesourinha mesmo. Pequena. Vai ficar assim. Aqui vai ficar a parte de trás. A parte de trás, que é feita com este EVA aqui, você vai seguir o primeiro passo desse. Vai pôr a bolinha aqui dentro agora. E aqui eu tenho uma mais adiantada. Ela vai ficar assim. O acabamento. Você vai usar uma tirinha. Com a colinha, você vai colocar bem aqui no meio. Vai prender. Segura um pouco. E agora você vai esticando. Para fazer o acabamento da cabeça. Coloca a colinha. Segura um pouco. Corta. Vamos começar a pintura de rosto. Com a caneta ponta fina. Esse daqui é só um marcador. Se você não tiver essa peça, você pode estar usando uma tampinha de garrafa. Então, você vai colocar aqui. Com a caneta, você vai listar. Aqui é a boquinha da boneta. Com a caneta mais grossa, você vai fazer o olhinho. Só um pontinho. Faz o narizinho. Eu comecei fazendo essa. E aqui ela está finalizada. Usei a maquiagem. Que você tem em casa. Fiz os cílios. A sobrancelha. E ela finalizou assim. Ficou pronta. Esses são os moldes do cabelo. Você vai seguir o mesmo passo que foi feito aqui no roxinho. O primeiro passo. Você vai aquecer o EVA na sua sanduicheira ou no seu ferro. Você vai modelar na cabeça simplesmente. E fazer este movimento leve. Aqui nós temos já recortado o EVA conforme o molde. Este molde eu mando para você. Basta enviar um e-mail para cenariofeminino.com Nós queremos é facilitar a sua vida. Né, Jane? Isso mesmo. Com a cola instantânea. Bem pouquinho. Vamos começar a montagem. Bem no meio da cabeça. E do outro lado a mesma coisa. Sempre passando gotinhas de cola. Agora aqui. Iremos colocar a franja para fazer o acabamento. Vai ficar assim. Vamos colocar uma tiara para fazer o acabamento. Aqui ela está finalizada. Faltando apenas colocar uma florzinha. Um detalhe. Na tiarinha. Vamos começar a montar agora o corpo da ponteira. Um quadradinho. Cor pele. Você vai pegar o lápis. Vamos fazer um rolinho. Não precisa apertar muito porque o lápis precisa encaixar aqui. Vai passar com a linha. Vai segurar um pouco. Vai pegar o vestidinho que já está recortado. Vai passar em volta do corpo. Vai ficar assim. O corpinho estando pronto. Vamos passar a colinha aqui no pescocinho. Vamos colar o braço. Vamos colar o braço. Segura um pouco. O outro braço. Ela tem um cintinho. É uma tirinha. Finalizando a sua ponteira. Eu utilizei um acessório. Você pode usar a sua criatividade. Colocar um livrinho. É uma bolsinha. Você coloca aqui. Eu já tenho, como o nosso tempo é curto. Eu já tenho uma pronta. Para mostrar para vocês. A Giane dá cursos de artesanato em EVA. Vocês estão vendo que tem várias opções de ponteira. Como bonecas. E vários enfeitos de Natal que nós já fizemos. Se você quiser fazer aula com ela. Ligue para 9206-9230. O seu site? É gartesbiscuit.blogspot.com E tem mais, hein? Você pode até ganhar o dinheirinho, né, Giane? Ah, sim. Com certeza. Agora nós estamos no início do ano letivo. Essa aqui é uma ótima opção. E também para lembrancinha de aniversário de criança. Para aniversário. Esses são os modelos que são utilizados. Para aniversário. São vários modelos. Giane, um beijo grande. Vamos estar com você novamente. Obrigada. Eu que agradeço. E falando em dinheirinho, você também está apertado agora no início do ano, né? Então vamos falar com o Áureo, que vai dar umas dicas de economia doméstica. Início de fevereiro. Muitas escolas já começaram as aulas. E você já começou a sentir o peso no seu bolso, não é verdade? Por que será que todo ano a gente fala assim, não, este ano eu não vou gastar tanto, porque eu tenho IPTU, tenho IPVA, tenho matrícula escolar. E a gente fica estourando a conta, devendo no cartão. Quem vai explicar melhor é o Áureo, que é o economista. Áureo, prazer em ter você aqui. O prazer é todo meu. Você é jovem ainda e faz tempo que você mexe nessa área de administração e economia? Ah, faz sete anos já de formado, também sou concursado na Prefeitura de Campo Grande e também sou do Conselho de Economia. Então comecei a carreira, abracei forte e estamos aí. Então, eu acertei na hora que eu te convidei. Porque falar em economia é uma coisa, agora falar com uma pessoa que entende, que estuda, que vive isso no dia a dia é outra coisa. Qual o conselho que você dá prático, porque é impossível e ninguém consegue. Pra pessoa não chegar nesse período e ficar tão apertada. Olha só, ele tem que seguir um planejamento estratégico. Então, logo no início do ano, ele faz uma organização. Ele pode, por exemplo, começar a poupar 8% do seu salário. Quer dizer que no final do ano, além do 13º, ele vai ter um 14º salário. Que pode ajudar nas férias, em viagens, pode ajudar no pagamento dos tributos. E também na compra e na matrícula de material escolar. E só pra encerrar, eu acho que o vilão maior da história é o cartão de crédito. Tô errada? Olha, sem dúvida, viu? O juro do cartão de crédito são extorsivos. E hoje em dia, as famílias estão dependentes do uso do cartão de crédito. Então, tem que usar com muita parcimônia, com muito cuidado, zelo. Porque o juro de um mês do cartão de crédito equivale ao ganho da poupança do ano todo. Então, é muito saliente, tomar muito cuidado, tentar pagar a fatura integral, pra que não caia nesse júri extorsivo. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta pro Áureo, você pode mandar um e-mail pra cenariofeminino, arroba, hotmail.com, que com prazer você vai responder, né, Áureo? Com certeza, colaborarei e instruirei os participantes. Bom, agora eu vou te pedir, não vá embora. Tem uma receita que vocês vão adorar. Eu faço questão que o Áureo fique com a gente. Vamos pra cozinha? Vamos. Então, vamos lá. O cenário feminino sempre visou passar pra você uma vida mais saudável. Isso não quer dizer que seja só na alimentação, mas com uma qualidade melhor, com mais tempo pra você. E é isso tudo que nós estamos preparando pra que você possa ter custo-benefício ao mesmo tempo. Nós vamos ensinar hoje uma receita muito conhecida pelos italianos e principalmente pela colônia gaúcha, onde tem muitos europeus. Eu estou aqui com flores de abóbora. Você pode usar tanto a flor da abobrinha como daquela abóbora pra fazer doce. Normalmente, eu não sei se você consegue comprar e eu vou dar a dica pra você depois no YouTube. Essa aqui, nós colhemos numa chácara. E ela tá fresquinha e bonita, né? Mas você nem imagina que gosto delicioso tem e várias formas de ser feita. Primeiro, nós temos que tirar o talo, né? E um jeito mais fácil que eu achei sem estragar a florzinha é você fazendo um corte embaixo e com cuidado tirando, porque daí ele vem todo. E na hora de lavar também, que é muito importante, eu deixei de molho umas três, troquei água umas três vezes. Por quê? Se eu puser direto na água corrente, eu vou estragar o formato. Bom, vamos puxar aqui, olha. Saiu, tá vendo? Que é o principal. E essa partezinha verde aqui, você também tira. Então, aquela parte toda que compõe o caule, já saiu. Então, eu fiquei com ela inteira. Agora, eu vou deixar ela aqui do lado, ainda dentro da água. Pra não murchar. Vamos, então, fazer a massa pra empanar. Eu vou usar, primeiro, eu vou colocar meia xícara de chá de farinha de trigo. Depois, as duas colheres de sopa rasas, de manteiga ou margarina. E vou mexer com uma colher. Já posso colocar os ovos, clara e gema batiz. E uma pitada de sal. Pra essa quantidade que eu vou usar de flores e pra fazer o omelete também, foram dois ovos aqui. Dois ovos inteiros, tá? Quando você for dobrar uma receita, você dobra tudo, mas sempre tomando muito cuidado com a água. Por isso que eu deixei a água por último. Por quê? Porque já tá uma massa espessa e eu não posso ter uma massa muito fina, senão não vai empanar. Então, eu tenho que ter uma textura, que eu vou mostrar pra vocês, de um mingau. Tem um pequeno detalhe. Quando você faz essa massinha, você tem que deixar ela descansando uns 10 minutos antes de usar. Agora, vamos pro fogão. Então, eu vou pegar a flor inteira com um pedaço de queijo. Pode ser. Mozzarella, queijo branco, aquele provolone é uma delícia. Colocou? Olha o que você vai fazer agora. Vai passar na mistura, que já ficou descansando, então ela ficou mais grossinha. Ela vai pingar e você tem que pôr diretamente no óleo quente. Ficou bonitinho, fechadinho, como aperitivo, um petisco ótimo. Bom, as flores que você não conseguiu manter inteiras, você tem essa opção, ó. Passar aqui, tá? Escorrer e fritar. Ela não fica tão bonita, mas fica gostosa do mesmo jeito. Essa delícia pode ser feita com a flor de qualquer tipo de abóbora. Até a cabochã, a paulistinha, a abóbora que a gente faz doce e fica uma delícia. Mas vamos fazer o seguinte, o Áureo ficou esperando até agora, hein? Pra provar. Vem cá, Áureo. Sônia, valeu, tenho a esperar. O que você acha? Você não provou ainda? Vamos provar. Ficou bonito. Qual que você vai pegar? Escorradinho. Então vai. Agora vamos ver a opinião do Áureo, hein? Crocante, delicioso. Aprovado. Aprovado. Então, continue com a gente porque vem mais coisa boa por aí. O final do cenário feminino de hoje, por ser o primeiro depois de uma reformulada total, vai ser muito bonito. Porque eu tenho aqui o José Alves dos Santos. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você sabe quem é José Alves? É o Zé da Viola. Que coisa bonita ter você aqui comigo. Prazer imenso da gente poder estar aqui com você. Obrigada. E ele é o pai do Jadson e do Jades. Essa dupla que está fazendo tanto sucesso. Parabéns, meninos. Vocês são ótimos. Um pai muito simpático. Eu já estava aqui batendo papo com eles. E tudo isso nós vamos passar pra você. Porque o cenário feminino é isso. É a nossa vida na casa deles, né? Eu também tenho notado que as letras que vocês compõem são letras que têm fundamento, têm emoção, têm coração. Na hora de compor, vocês compõem juntos? Não. Não. A gente tem uma forma de compor. Eu e o Jadson que a gente pega pra fazer uma música, eu sento, eu já escrevo e já faço a melodia e a música fica pronta. Não tem aquela, ah, me ajuda aqui. Ah, tá. E ultimamente a gente tem feito isso. Primeira vez que nós estamos levando ao ar o pai e os filhos. Então, nessa entrevista gostosa, que no final nós vamos ter uma surpresa, eu queria que o Jadson falasse sobre a carreira, sobre os shows. Está todo mundo querendo saber. Primeiramente, obrigado, Sônia, pelo convite maravilhoso. A gente iniciando o ano aqui no seu programa. O Jadson, graças a Deus, vem conquistando alguns sonhos aí, conquistando os nossos objetivos. A gente começou em 2003, quer dizer, a gente canta desde criança, desde menino, já participamos de festivais, quando criança. Gravamos dois LPs, quando mais jovens, na época, quando eu tinha 10 anos, depois 14. Mas profissionalmente mesmo que a gente encarou a música sertaneja, foi em 2003 e agora em finalzinho de 2011, fizeram 8 anos de carreira. E a gente lançando aqui, em primeira mão pra você também, o nosso sétimo CD, nosso sétimo trabalho. Agora, vamos cantar uma música? A música do trabalho do novo CD. Vamos fazer pra você um trechinho dessa... Vamos atender o pedido da sua produção, a Casa Caída é a música que a gente lançou nesse CD. A Rafinha, que ama essa música. É pra você, Rafinha. E a gente vai fazer um trechinho dela pra você, então. Legal. E é bebendo que eu busco uma saída O que me resta agora é esse violão e uma casa caída A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você da minha vida A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você da minha vida Vocês querem falar mais alguma coisa? O e-mail, o site, o telefone? Fiquem à vontade. É, a gente tá lançando, né? Vamos frisar mais um pouquinho. Lançando esse novo trabalho, vem com bastante coisa nova, bastante músicas inéditas. Tem o site do Jados e Jados, também se entrar lá dá pra baixar o CD, que é o jados e jadoson.com.br E em breve, a gente tá lançando pela Radar, vai tá saindo nas lojas, se Deus quiser, pra todo o Brasil, o CD novo do Jados e Jadoson. Agora, pra encerrar, o seu José Alves, José da Viola, vai cantar junto com os filhos. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outros estejas vivendo, bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu vi. Vou mandar um beijo grande pra vocês, todos os domingos, às oito e meia da manhã, aqui no SBTMS. Eu espero vocês com o cenário feminino. Sigo! Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Quem muito sofre por...